Deixa eu trazer pra vocês agora uma informação, é o seguinte, mais cedo, agora há pouco, uma carreta acabou derrubando um poste. Flávio Fernandes passou lá, vai trazer pra gente as informações desse acidente que aconteceu. Parece que não foi grave, mas a gente vai ver agora. Vai, Flavinho! Pois é, o fato aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, aqui na rua Francisco Manuel, que fica no bairro de Jaguaribe. Uma carreta que passava com veículos acabou arrastando a fiação elétrica dessa casa e derrubando o poste, assim também como a cerca elétrica. A gente nota ali, olha só, que com certeza a casa ficou sem energia, um constrangimento, um dor de cabeça para os moradores que acordaram nesta segunda-feira com a casa sem energia e o poste por cima do portão. Então aí, olha, como a gente vê, o cabo foi rompido e tá aqui pendurado, inclusive, no poste. De acordo com informações, isso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Aquela carreta passava e como tem muitos veículos em cima, inclusive os primeiros veículos têm uma espécie de suporte para um bagageiro. E isso pode ter contribuído para a derrubada desse poste, já que como a carga está alta, pode ter atingido a fiação. Com essas hastes que estão em cima, não sei se o Alfredo tem como mostrar agora, mas em cima dos veículos tem uma espécie de haste para o suporte do bagageiro. E isso foi que deve ter puxado a fiação e derrubado esse poste que ficou aí por cima do portão e levou junto também a cerca elétrica da residência. A carreta tá parada aqui, com certeza o motorista deve conversar com os moradores assim que eles acordarem para tratar aí desse prejuízo que deu um susto aqui em quem passava pelo local e, claro, nos moradores. Que se ainda não estão sabendo, mas vão ficar surpresos quando acordarem e verem essa cena. O poste que acabou arriando aí, inclusive um poste de concreto que já não se usa mais em residências hoje, o poste padrão é um poste de metal que é mais resistente. E esse aqui, como ainda é antigo, acabou ficando ainda mais fácil a derrubada, já que a carreta ao passar arrastou o fio e acabou quebrando o poste como a gente vê neste momento. Obrigada, Flavinho. Graças a Deus parece que só danos materiais e a gente faz o registro. 7h30...